Analgésicos naturais que tiram a dor. Olá meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Se você gosta de dicas para cuidar da sua saúde se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações e receber nossos vídeos. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para você que tem buscado mais saúde e qualidade de vida, através de tratamentos alternativos e naturais. Se você tem dor de dente, dor nas costas, dor crônica, dor aguda ou qualquer outro tipo de dor, seu primeiro impulso pode ser pegar uma pílula. Muitas pessoas confiam em medicamentos, mas esses remédios vêm com risco de efeitos colaterais, interações medicamentosas e dependência química, entre outros distúrbios. Você sabia que pode encontrar o alívio que precisa em uma variedade de analgésicos naturais? Muitas ervas e especiarias podem tratar a inflamação e outras condições relacionadas. Essas opções baseadas em plantas se enquadram em uma categoria de tratamento conhecida como medicina alternativa, que também inclui acupuntura, yoga, reiki e outras práticas. E quando se trata de alívio da dor, você pode se surpreender com o que pode ajudá-lo a se sentir melhor. Vamos conhecer um pouco sobre os analgésicos naturais? Casca de salgueiro As pessoas têm vindo a utilizar casca de salgueiro para aliviar a inflamação, que é a causa da maioria das dores, durante séculos. A casca do salgueiro branco contém a salicina química, que é semelhante ao principal ingrediente da aspirina. Originalmente, as pessoas mastigavam a casca para aliviar dores e febres. Agora, a casca do salgueiro é vendida como uma erva seca que você pode preparar como o chá. Ele também vem como um suplemento líquido ou em forma de cápsula. Você pode usar casca de salgueiro para ajudar a aliviar o desconforto de dores de cabeça, dor lombar, osteoartrite e muitas outras condições. No entanto, a casca do salgueiro vem com seu próprio risco de efeitos colaterais. Pode causar problemas estomacais, prolongar o tempo de sangramento, assim como a aspirina. Deve ser usado apenas por adultos. Semelhante a como a aspirina tomada em grandes quantidades pode ser prejudicial para as crianças, o salgueiro pode ser venenoso para as crianças. Se você for sensível a aspirina, ou se estiver tomando medicamentos anti-inflamatórios sem receita médica, como aspirina, ibuprofeno ou naproxeno, evite o salgueiro. Você também deve evitar tomá-lo se estiver tomando varfarina, comadim, ou se estiver fazendo outros tratamentos anticoagulantes, pois a salicina pode aumentar o risco de sangramento. Converse com seu médico antes de tomar o chá da casca do salgueiro, se estiver tomando outros medicamentos anti-inflamatórios ou analgésicos. Açafrão Açafrão é o tempero de cor amarela e sabor único. Contém a curcumina composta, um antioxidante que ajuda a proteger o corpo de moléculas de radicais livres que podem danificar células e tecidos. Açafrão também pode ser usado para o tratamento de muitas condições, incluindo indigestão, úlceras, dor de estômago, psoríase, câncer. Algumas pessoas com ou a também se voltam para a curcuma como um analgésico natural porque ajuda a aliviar a inflamação. Cravinho da Índia Os cravos da Índia inteiros costumam ser usados para apimentar pratos de carne e arroz. Os cravos da terra são usados em tortas e muitos outros alimentos. Como remédio, o cravo pode ser encontrado em cápsulas ou em pó. O óleo de cravo também está disponível. Como outros suplementos de ervas, você pode usar os cravos para tratar uma ampla gama de condições. Os cravos podem ajudar a aliviar a náusea e tratar resfriados. Eles também podem ajudar a aliviar a dor associada a dores de cabeça, inflamação artrítica e dores de dente. Também pode ser usado como parte de um analgésico tópico. O cravo pode ser usado para tratar infecções fúngicas. O ingrediente ativo do cravinho é o eugenol, um analgésico natural. Esfregar uma pequena quantidade de óleo de cravo na gengiva pode aliviar temporariamente a dor de dente até que você possa ir ao dentista. As pessoas com distúrbios hemorrágicos ou que estejam a tomar medicamentos para diluir o sangue devem ter cuidado ao consumir produtos de cravo da Índia. O óleo de cravo pode aumentar o risco de sangramento anormal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber novas dicas de como se ter bem mais saúde. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.